Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Otromolizane, galera, e hoje estamos aqui, tá? Hoje estamos aqui com o Mega Deck, isso mesmo, Mega Deck. E eu vou montar um deckzinho bacana, na verdade eu já montei, já deixei montadinha ali, ó, pra Puk, 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 tá ligado? Puk, Puk, Puk. Mano, o que que eu tô fazendo? É, 5.623 troféus, eu acabei não conseguindo levantar mais troféus na live ontem, mas como vocês já sabem, já de costume, eu já estou online agora, na StreamCraft, e lembrando que 10 horas da noite sai vídeo de Rumble Stars também, mano, que é um jogo que eu tô bem viciado e estou jogando atualmente. E eu acho que esse jogo, cara, vai, tipo, bombar, tá ligado? Tipo, não que ele vá bombar, mas é um jogo legal, cara, que me prendeu de uma maneira que fazia tempo que eu não me prendia num jogo assim, entendeu? Então, se você quiser conferir, já tem um vídeo de Rumble aqui, e 10 horas da noite vai sair outro, beleza? Tamo junto, e let's go, vamos ver o que temos aqui. O quê? Grátis? Grátis? Celebrando a Golden Week? É nada, mentira. Tá, beleza, então. Tá. Três baús de ouro? Caramba, aí eu vi vantagem demais, né, velho? Aí eu vi vantagem, né, velho? Tá, beleza, ouro, mais ouro, ariate, cabana de goblins, horda de servos e porcada. Beleza, até aí tudo bem? Ganhamos bastante coisa, estamos com 420 mil de ouro. Eu ainda não me decidi o que que eu vou upar, né, mano? Mas, mano, na boa, velho, foi um sacrifício do caramba juntar esse ouro aqui, mano. Dá até dó de gastar, tá? E, bom, vamos lá, let's go. Eu só vou pegar aqui essa parada, vai que, né, vai que vem uma lendariazinha na tranquilidade. Ok, não veio, vamos lá e vamos batalhar. Este é o deck, galera. Tem log bait, tem o 2.6 e eu coloquei algumas outras cartas pra completar. No caso, bola de neve, espírito de fogo, morcegada e goblins lanceiros. Então, o deck tá totalmente, assim, né, 3.5 de elixir pra 18 cartas, eu acho. São 18 cartas aqui. É bizarro, é bizarro. Vamos, né, tentar aí batalhar com essa loucura. Mano, eu não joguei ainda, eu tô bem ansioso pra jogar esse negócio. Kiki da Yakuza 31. Ok, Kiki. Vamos ver o que ele tem aí pra gente. Colocar os esqueletoides na tranquilis, né? O cara não fez nada. Tá, beleza. Eu tô sem opção por enquanto, tá? Vou colocar meu canho. Mano, olha que duelo merda, né? Ok. Colocou ali, né, o Baby Dragon. Só colocar morcegada agora. Tranquilo, gastou o zap ali. De boa, estamos bem. Agora tá vindo espírito de gelo. Próxima carta já é a bola de fogo. Ok, mano. Sensacional, sensacional. Mano, se der tudo certo, a gente mata essa bandida, se não me engano, tá? Ok, não matamos a bandida, mas a princesa finalizou. Agora sim, agora... Foguetada, a foguetadazinha, mano. Olha só que... Nossa, até os espíritos de... O louco, o louco, o louco. O louco, eu tenho defesa pra tudo agora, meu brother. Eu tenho defesa. O Collider, ok. Aê, beleza. Nossa senhora. Agora eu já vou combar com o barrilzão. O barrilzão já vai bater, porque ele tá sem tronco, sem nada. Ah! Caramba, velho. Que deckzinho que eu montei aqui, mano. Tá, vai vir a mini P.E.K.K.A. Agora. Vou falar que deu uma estrepada. Deu uma estrepada, será? É, deu uma... Deu uma estrepada. Mas beleza. O corredor dele encaixou, e eu não sabia que ia encaixar tanto assim. Vou colocar o corredor, provavelmente vai jogar uma Tesla. Nossa, eu contar giro de deck em 18 cartas, meu amigo? Aí... Aí, embaçado, hein? Tá, colocar canhãozão. Defender isso, a parada toda. Colocar espírito de gelo. Aí... Aí eu peguei no pelado, hein? Nossa, cara. Nossa, tá. Beleza. Ele vai derrubar minha torre? Não. Quase derruba ali. Colocar a princesinha novamente. Novamente não, né? Agora. Ok. A princesa já vai fazer ali a sua audácia. Já vou colocar minha torre inferno. Colocar golem de gelo. Não deixar esse cara ultrapassar. Infelizmente, provavelmente, ele tem... Ok. Ele tem zap ali pra acabar com a minha torre. Vou colocar aqui o meu foguetada no maguezinho. Ok. Vou deixar ele... Vou deixar ele lá. Vou deixar ele lá. Vou colocar isso aqui tudo. Nossa, aquele... Ixi, aquele... 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 Ai, como que chama? Arqueiro mágico ferrou meu rolê ali. Mas beleza. Tá. Eu acho... Tá. Deu bom. Deu bom. Tipo, deu muito bom. Que agora eu vou com o combo inteiro pra cima dele. Vem. Vem. Ah. Tá. Ok. Por essa eu não esperava, hein, brother. Por essa eu não esperava. Vou colocar isso aqui. Torre Inferno vai tranquilamente fazer... Uh. Ai, cara. Eu errei. Eu errei. Não acredito que eu errei uma parada dessa. Eu não acredito que eu errei uma parada dessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Consegui segurar ainda, mas mesmo... Nossa, eu errei a bola de fogo, meu brother. Eu não tô acreditando que eu errei a bola de fogo, tá? Ok. Colocar isso aqui. Vamos ver se vai dar bom. Foguetada. Nossa. Nossa, rapaz. Ah, não. O mago voou o arqueiro, cara. O arqueiro. O arqueiro, mano. Ah, velho. Ah, velho. Tá bom. Vai. Tá bom. Vai. Eu admito. Eu admito a rederrota. Eu admito a derrota. Caramba, velho. Caramba. Vai lá, Sandro. Let's go. Vamos lá. Caramba, velho. Não acredito, velho. Pensei que ia ganhar todas com o deck, velho. Tava tudo certinho até eu errar uma bola de fogo, né? Ah, a gente erra a bola de fogo. Ah, se ferrar, velho. Não é possível que eu errei uma bola de fogo daquela. Que droga, velho. Que droga, mano. Tá. Beleza. Ela tá vindo ali com a princesinha. Ok, minha princesa vai dar conta da peripérsia dele. Da peripérsia. Ok. Vou já colocar aqui. Os morceguinhos. Vai bater, vai bater, vai bater. Bateu delícia ali. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Gastou o zap? Gastou o zap? É agora. É agora. É agora. Agora eu vou ter que gastar a bola aqui. É, não precisava gastar essa bola de fogo. Fui idiota. Mas ok. É. 735 da torre. Então, ele nem vai relar na minha torre. Ok. Tentar fazer alguma coisinha aqui. Colocar o meu golem de gelo. Não vou deixar ele relar na torre. Canhãozinho. Pra segurar esse cavaleiro. Beleza. Ok. Mosqueteiro deste lado. Colocou a bola de fogo. É disso que eu tô falando, meu amigo. É disso que eu tô falando. Agora, ganguezinha junto com o barril. Colocar aqui a torre inferno neste instante. Nossa, o cara colocou fúria, velho. Pra que isso, velho? Pra que essa fúria, irmão? Na moral. Ai, mano. Aí desesperou, hein, velho. Que fúria é essa, velho? Tá. Vou colocar o cavaleiro junto com o meu combo aqui já. De morceguinho. É um louco. Tem isso aí também? Aí. Aí, agora. Rapaz, eu vou ter que jogar com esse foguete. Beleza. Foguetão. Na tranquilidade. Colocar o meu corredor novamente com os goblins lanceiros. Já gastar o tronco aqui também. E olha só que belezinha. Olha o tanto de dano ali, rapaz. Nossa, tá passando um rapaz aqui, hein. Tá passando um rapaz. Ok. Colocar a boleta de fuego. Aqui o cara colocou um relâmpago nada a ver. Então, mano. Só administrar. Só administrar agora. Ó, bolita. Bolita de neve. Junto com aqui agora. Parece que vai tomar uma pressão, meu parceiro. Agora você vai tomar uma pressão. Agora você vai tomar uma pressão. Ok. Beleza. Ali. Olha só que belezinha. Corredor agora. Corredor agora. Tá. Beleza. É um deck. É um deck que tá um mel. Né? Porque 3.5 de elixir, 18 cartas, meu amigo. E você já é familiarizado com essas cartas. Pra quem joga de log bait e... E... Né? O 2.6. Então, acho que é bacana. Ó o daí. Ok. Canhãozão. Na Tranquilis. Olha o que ele vai fazer. Eu vou tá jogando normal aqui. Normal. Ui, ó. Bolita de fuego pra acabar. Beleza. Muito bom. Colocar o barrilzão agora. Barrilzão. Ok. Utilizou o zap. Daí tudo bem. Estamos bem. Estamos com o elixir legal. O que ele pretende com esse... O que ele pretende com esse... Com esse golem de gelo, velho. Tá. Gastou o zap. Quer dizer. Gastou... Gastou as flechas. Ele gastou o zap ali também. Então ele tá sem nada, mano. Então meus morceguinhos vai fazer a festa ali. Mas... Um espiritinho gostoso. Mas não quanto... Tanto quanto ele esperou. Não é mesmo? Colocar o cavaleiro agora. O cavaleiro vai conseguir ali. Tá. Acho que a minha mosqueteira consegue dar conta... Desses guardas. Beleza. Vai dar conta. Vai dar tranquilo. Vai dar tranquilo. Ok. E agora, meu amigo? E agora? Vou ter que jogar o tronco. Vou jogar o tronco. Olha... Troncada delícia. Uh! Beleza! Nossa, levou quase tudo ali. E a mosqueteira ainda vai dar um dano, mano. Tá. Eu vou... Eu ia gastar umas paradas, mas não vou gastar não. Vou colocar isso aqui agora. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Ixi, o cara desesperou. O cara desesperou. Vou jogar o foguete. Colocou uma torre inferno. Bem nada a ver agora, velho. Bem nada a ver. Vou colocar a bola de neve. Canhãozão. Na Tranquilis. Nossa, meu amigo. Já era. Já era. Já era. Já era, meu amigo. Não tem como. Falta... É, se bem que falta um minuto, né? Não vou cantar vitória já. Porque vai que dá uma zica, né? Vai que dá uma ziquinha. Vamos lá. Ah, consegui colocar a mini P.E.K.K.A. Pra lá, velho. Que belezinha. Agora a gente já ataca desse lado. Junto com o barril de Goblins. Junto com isso aqui. Junto com o cavalo. É. É. Eu acho que o cara desistiu, gente. É, eu acho que o cara desistiu, velho. O cara desistiu realmente, mano. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Fiz o cara desistindo no Mega Deck, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. No Mega Deck o cara desistiu. Ah, P.E. Ah, aí o cara pegou, hein? Beleza. Eu vou fazer mais uma. Porque essa aqui foi muito rápida, velho. O cara desistiu. Pá. Então vamos jogar novamente. Segão o quê? Da Los Renascidos. É, brother. Deixa eu falar aqui. Já vou jogar meu barrilzão. Barrilzão. É. Ok, né? Ok. Vou colocar aqui a princesinha. Princesa. Aí foi. O God ali, hein? O God. Vou fazer uma par... Fazer essa parada aqui. Nossa. Beleza. Beleza. Não vou nem precisar defender essa horda. Que belezinha, mano. Ok. Mano. Eu não sei se é uma vantagem colocar a X-Besta no Mega Deck. Porque... X-Besta vai... Mano. Vai rodar... Só depois que terminar o jogo, mano. Então... Ele vai colocar... Ih, rapaz. Tá, beleza. Colocar a Morcegada. A Morcegada vai fazer alguma coisa. Pace. Tranquilo. Ok. X-Besta não está com área ali pra atacar na minha Torre Inferno. Então, vamos rodar. Vamos rodar o deck. Rodar o deck. Rodar o deck. Rodar o deck. O cara colocou ali uma cabana. Então, vamos colocar essa parada. Vamos colocar também o meu tronco aqui. Nós vamos dar bastante dano ali na torre. Colocar o canhão também. O canhão já vai fazer aquela fortalecida ali contra aquele corredor. E de boa, mano. Agora colocou... Ih, rapaz. Cabaneiro? Cabaneiro? Então, provavelmente, o cara colocou um deck de cabana ali, né, velho? De construção, na verdade. Porque ele tem X-Besta também. Ah, não vai dar tempo de fazer o que eu queria. Mas ok. Vou colocar a bola de neve. Será que vai... Ih, rapaz. Ih, ó. Cavaleiro aqui. Nossa, agora peguei, hein. Tá. Ok, 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 ok. Nossa, tem muita carta do cara, velho. Tem muita carta do cara, velho. Tá, ok. Vou tomar um dano? Vou, mas... Não tanto. Ok. Bela bola de fogo, vai. Gastou o zap também? Gastou o zap também? Agora vai os morcegadas. Então, as morcegadas vai em cima. Agora as mor... Ih, rapaz. Deu bom. Deu bom. Deu bom já. Deu muito bom, aliás. Vou rodar aqui pra pegar o tronco. Colocar o meu canhão. Colocar essa parada. Oi! Tá. Consegui defender aqui. Vou colocar a torre inferno. 9 segundos. 9 segundos. 9 fucking segundos só. 9 fucking segundos. Coloquei o espírito na hora certa. 1 segundo. E consegui ganhar desse cara, mano. É. Até que o deck tá legal, velho. Até que tá... Rodável, né? Rodável, vocês... Galera, espero que vocês tenham gostado, mano, desse vídeo. Vamos abrir esse baú aqui. Queria brincar no Mega Deck hoje, né, mano? Tirar um pouco o peso do... Da... Da ladder, né? Da ranqueada. Então, eu queria dar uma brincada aqui. Porque... Realmente, velho. Tá difícil subir agora. 5.600. Vamos ver se a gente consegue pegar 5.800 hoje na live. E eu também vou fazer o desafio do Mega Deck na live. Então, cola lá na StreamCraft. Dá uma ajuda lá. Dá um oi lá pra mim no chat. Que nós vai ser louco hoje, beleza? Tamo junto. Fiquem bem. E xa lá. Tchau. Tchau.